Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo de Nova Lapa, de Nova Lapa. E vamos ganhar isso daqui. Está empatado, então se eu convidassei, eu vou dar para o Brasil. E aí, eu vou dar para o Brasil, eu vou dar para o Brasil, eu vou dar para o Brasil. E aí, eu vou dar para o Brasil, eu vou dar para o Brasil. Minha opinião, aquela pessoa está batendo. Eu acho que aquela pessoa está a invocar um domínio, não sei, eu acho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É um monstro. Eu vou parar para a gente, olha aí. Eu não sei. Eu vou dar para o Brasil. Eu acho que eu vou dar para o Brasil. Eu vou dar para o Brasil. Eu vou dar para o Brasil. Eu não sei. Puxei, eu vou dar a volta a corte-lo. Estou com as contas descasso. Ah não, não dá a volta, mano. Mano, dá a volta. Espera aí, mano, a corte-lo para chegar. O que é assim? Það elefra? Það er sem við gráfum. Þetta er senst allt af átt. Ekki, hvað er enn tauti? Að elef jusquup? Er, ég finna þeirra. E aí? É, é, é! E aí na! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora vai ver. Góra negras no helpful. Aí tem-tão! É, já severi. É, já sem afi! É, já geri, já sem afi. É, já veli, já é? É, já svo era fórum. É, já já við enigo ég! Ég vera saftavei í bránið. Ég áttarka, ég er alweinyng. É, hanai? É, pester, é a sua área. Também, é, é, hanai? É, em casa? Irma, var kannigna, ég varfæra að aðeina. Não, é, vim, é fóssi. Mm, é, vim, é, lei. É, vim, ég. E aí 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 está, sim. É um vídeo que eu gostaria muito, senão. É um vídeo que você gostaria. É um vídeo que você gostaria de novo. Um vídeo que gostaria de novo. E aí está com uma coisa mais rápida. E aí está, velho. E aí está, velho. A ver, eu vou mostrar um vídeo, e aí está, velho. A ver, é, velho. Eu sou um vídeo que vocês gostaram. Dê um vídeo que gostaram. Olá, fiúra! Fui, oi, oi? Fui, oi, oi! É um, oi! É um, oi, oi! É um, oi! É um, oi!